A trama conta a história do agente Aaron Cross, interpretado por Jeremy Renner, um dos seis agentes incluindo Jason Bowen, que fazem parte do polêmico programa Ultroning, que visa, através de um vírus, criar indivíduos superiores física e mentalmente. Contrariamente ao projeto Threadstone e da CIA, esses agentes são cobaias, preparados e treinados para serem usados pelo Departamento de Defesa. Mais do que assassinos, o objetivo é utilizá-los em missões de inteligência isoladas, de alto risco e de longa duração. O problema é quando a história de Bowen se torna de conhecimento público. Para a segurança do país, eles são obrigados a sacrificar o programa, e com isso, eliminar todos os envolvidos, incluindo os pesquisadores médicos e científicos que ajudaram a criá-lo. Portanto, o coronel Eric Beer, vivido por Edward North, ordena a morte de todos aqueles que se configuram como ameaça à descoberta deste programa, e as cobaias do projeto são as primeiras vítimas. Isso também inclui a cientista Martha Chiari, interpretada por Raquel Weiss, que acaba se tornando a única esperança de Cross, que se torna dependente de uma medicação. Cross, ao conhecer a médica, se une a ela para buscar respostas, e tentar furar o cerco da CIA e do FBI. Então os dois vão em busca de um meio de salvar o agente, enquanto são perseguidos de forma implacável por membros do governo.